Eu tinha uma pergunta muito pessoal, da sua opinião pessoal. Uma vez que há este desejo, esta vontade tão visceral de um alpinista e do seu amor pela montanha e por um lado o desafio de ir a querer superar e por outro lado a humildade de aceitar todos os condicionalismos que a montanha impõe a esta face individual em contraponto com esta perspectiva mais comercial de um alpinista que assuma a responsabilidade de levar alguém lá acima e trazê-lo a viva. Como é que estas duas dimensões coexistem na montanha? Dificilmente, dificilmente. Eu acho que do ponto de vista filosófico, o alpinismo é como os outros esportes. Queremos ser mais feitos, queremos crescer como pessoas, queremos marcar mais gols, o que é mais longe, mais rápido, subir áreas mais alto, o que torna o vertente mais empinado, mas no fundo, o desportista quer superar-se a si próprio, sempre usando as mesmas regras. Caso contrário, estaria, enfim, ao parar o jogo, as regras do jogo e já não estaria a fazer aquilo que se chama batota. O alpinismo, quer dizer, é uma forma de nós nos superarmos, desafiarmos a nós próprios com este cenário fantástico, em que existem alguns condicionalismos, existem algumas dificuldades, existe, é onde existe o verdadeiro desporto e aventura, onde se pressupõe que existe o risco de vida. O Everest é mais que uma montanha, acaba por ser um símbolo, não é do todo poderoso, mas algo que representa e tem que ter muitos paralismos e é muito desejado para muitas pessoas. Ora, há pessoas que não têm capacidade física de fazer sem artigênio e recorrem a este maior artificial e recorrem, inclusive, à experiência de profissionais para levar-lhe lá em cima. Eu, pessoalmente, não posso falar só de um lado, eu tenho que falar dos dois lados, porque o próprio, também, profissional da montanha, cabe também, mas noutros trapos, noutras dimensões, acabo também por vender da minha experiência para levar pessoas com a montanha, mas numa ótica de passeio, de trekking, mas todos os projetos que eu fiz, por mim e para mim, entendi fazê-los sem recuperar o artigênio. Tenho a noção de que, no caso a extrema, de profissionais que se dispõem a liderar e a guiar clientes no carro a dois mil metros ou acima, no caso do Everest, tem a necessidade de o fazer de forma mais controlada, mais... como é que eu vou dizer fácil? Porque muito é fácil. Também com 10 ou 20 garrafas de artigênio, suponho eu que vai tornar a tarefa mais fácil ou menos perigosa. Como é que coexistem? Eu acho que há espaço para todos. Há espaço para todos, embora, no caso do Everest, e do Everest, na qual é que todos tentem ir pela mesma via, o que às vezes, e cada vez mais, tem criado engarrafamentos e problemas de segurança resultantes daí. Eu acho que há espaço para todos, só apenas lamento que a tendência é escalar-se cada vez mais com oxigênio e menos de uma forma, eticamente, correta. Eu, em 1959, nós éramos 7% que tínhamos conseguido escalar-se em recurso de oxigênio, neste momento somos 2%. A tendência é cada vez mais este artificialismo. Há o dinheiro. O dinheiro explica-me que a coisa é para pessoas que necessitam deste trabalho para depois estalhar e irem-se a separar dos seus projetos pessoais. Pois, acredito. Em relação ao filme, o filme conseguiu mexer com o visual? Não mexe, sem dúvida. Eu acho que este filme está muito bem conseguido. Eu acho que foram muito fiéis ao argumento principal, àquele livro de Sons de Acalma, um jornalista que também foi cliente de uma destas edições. E, felizmente, fico contente de dizer que a Hollywood, neste caso, não exagerou naquela dose de sensacionalismo. exploraram as partes que vão estar mais fortes, os ganchos, a história, mas quando me perguntaram, então, o que é que achaste do filme? Fantástico. A primeira metade é o Nepal, é o país que eu adoro, o país onde já fiz 34 vezes. Mas depois é o grande. Infá, isto vai pôr algumas pessoas com alegria no mundo. Muito obrigado. Obrigado.